Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Começa hoje mais um episódio do Tec Inverso e hoje tá aqui do meu lado, ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Rocha, tudo bem, Léo? Tudo bem, Paiãozinho, salve galera do Tecmundo, salve Paiãozinho, nosso querido convidado aqui. Vamos conversar sobre temas muito interessantes hoje, né? Vamos, é a estreia do Léo e pra estar aqui junto com o Léo na estreia dele, a gente chamou um convidado muito legal, o trabalho dele é fantástico, que é o Ronaldo Lemos. E aí, Ronaldo, tudo certo? E aí, Paião, cara, que prazer estar aqui, Léo, super legal, honra e responsabilidade estar aqui no Tecmundo. Sou seguidor, leio todo dia. Ah, que alegria. Leio, ouço, assisto, né? Porque é uma honra ouvir isso de você. Cara, pra gente começar o nosso papo, eu vou dar uma contextualizada pro pessoal. Olha só, pessoal, o Ronaldo Lemos, professor da cadeira de direito da Informática da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor visitante da Universidade de Colômbia, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, diretor do Creative Commons Brasil. Já fui. Já foi. Sócio do escritório Renault Penteado Advogados, coordenando a área de mídia e propriedade intelectual. Exato. Certo? Lado do escritório. Um dos criadores do Marco Civil da Internet. Isso, isso, isso. E curador do Team Festival de 2005 a 2005. Que é o melhor. E é pra aí que eu quero começar o nosso papo. De tudo é o melhor. Cara, como que... Você trabalha pra caramba, né? Cara, eu não faço trabalhar. Hoje você tá fazendo o quê? Cara, então, eu tô fazendo tudo isso, aqui é cumulativo, menos o Creative Commons, porque agora não tem uma diretoria regional mais. Mas, cara, eu sou advogado, eu faço mídia, né? Eu faço o Expresso Futuro na TV, né? Passa no Canal Futura e, de vez em quando, no Fantástico. Escrevo pra jornal, né? Escrevo pra Folha, tem 12 anos já. Tô em alguns conselhos importantes, conselho de supervisão lá do Meta, etc. Dou aula, trabalho com as questões de pesquisa no ITS e faço, de vez em quando, esses projetos na área cultural. Fiz a curadoria do Team por cinco anos. Tô fazendo a curadoria de um festival novo, tá? Que vai ser em maio do ano que vem, que é tipo a volta do Team, mas não é a Team mais, mas é o mesmo formato. Então, cara, eu me meto em tudo, assim. Eu trabalho pra caramba, tô até um pouco cansado, assim. Eu fiquei cansado só de ouvir, cara. O que é isso? Mas é tipo isso, né? E é facetado. Mas é isso, cara. Eu tava comentando com o pessoal, ele trabalhou no... Sabiam que ele foi o curador do Team Festival? Eu falei, eu fui num show do Team Festival, onde teve a Bjork, acho que The Kitters, Juliette and the Leaks, e Arctic Monkeys. E Daft Punk. Foi o ano que o Daft Punk veio também, né? É, mas acho que eu não fui no Daft Punk, mas eu fui num show... Eu lembro muito do show da Bjork. Foi um show completamente maluco, assim. Completamente maluco. Mas, cara, nessa época, você já atuava também com essas coisas de privacidade, tecnologia. De onde que vem essa parte musical, assim? De onde que surgiu esse convite, talvez, pra você ser o curador? Então, cara, na verdade, música, cinema, literatura, é o que eu mais gostava, né? Então, por que que eu fui parar nessa área? Eu sou de Araguari, uma pequena cidade do Triângulo Mineiro. Nasci lá. Araguari tem uma coisa interessante. Foi a primeira cidade do Brasil a ter TV a cabo. Foi um experimento do, então, Denatel, né? O Departamento Nacional de Telecomunicações. Acho que os caras rodaram o dedo, botaram o dedo em Araguari e falaram, vamos botar a TV a cabo aqui. E aquilo, cara, teve um impacto sobre mim e sobre a minha geração. Porque imagina um moleque no meio do Brasil, onde só tinha dois canais de TV, tinha Globo e Bandeirantes. Pra você ter uma ideia, o meu sonho era ver o SBT. Eu nunca vi Bozo na minha vida, eu nunca vi Chaves. Eu fico boiando quando as pessoas falam de Chaves, porque eu não pegava SBT em Araguari. E de repente, cara, passa a ter 200 canais. Passa a ter CNN, MTV e uma série de outras coisas. Então aquilo fez com que eu e a minha geração na cidade, a gente ficasse super antenado. E aí eu comecei a gostar de música, de cinema, tinha canal de filme. Eu assistia MTV o dia inteiro nessa época, inclusive MTV americana. Era um negócio, assim, surreal. E eu queria trabalhar com isso. Só que eu chegar pros meus pais e falar assim, ó, tô indo pra São Paulo trabalhar com cinema, música. Eles iam falar, aham, legal, boa sorte. Vai lá, vai com fé, entendeu? Não ia ter a menor condição. E aí eu tinha um avô que era advogado. Eu falei, bom, vou fazer advocacia. E vou, pelo menos, uma profissão naquela época considerada respeitável. Não, advogado, não, beleza, pode ir e tal. E aí eu fui pro direito, mas com essa intenção de trabalhar propriedade intelectual, esse campo que era mais, vamos dizer assim, novo, né? E depois virou tecnologia. Então desde o início eu me direcionei pra essa área. Por volta de que ano que foi isso, né? Então eu entrei na faculdade em 1994, entrei na São Francisco. Não tinha nem acesso à internet ainda no Brasil, né? Eu tive acesso porque eu tive uma bolsa de pesquisa da CAPES. E aí a USP deu acesso pra internet pros bolsistas. Então em 1994 eu tinha acesso à internet em casa. Cara, fazia fila de gente pra ver o que era a internet na minha casa. Era surreal. Eu tocava a campainha. Não, eu vim aqui ver o que é o negócio da internet. E aí eu era meio que um professor naquela época. Porque não tinha provedor comercial ainda, né? Os provedores vieram em 95. E aí as pessoas ficavam fascinadas. Porque não existia Google naquela época. O buscador era o golfer. E o Verônica. Olha só como eu sou velho. E aí, cara, eu botava o buscador. E as pessoas falaram, o que eu faço? Eu falava, digita aí o que você quiser. O que você gostar. E a pessoa falou, mas qualquer coisa? Sim, pode digitar qualquer coisa. Aí a pessoa digitava lá, sei lá. Jorge Amado. E aí aparecia um monte de coisa sobre Jorge Amado. Cara, as pessoas ficavam emocionadas. Isso aí é uma lágrima, assim. As pessoas, caramba. Nossa, teria sido muito legal falar com você. Pro episódio que a gente fez do TechDocs recentemente sobre o início da internet no Brasil. A gente falou com pessoas que viveram esse momento de transição. Aí teria sido maravilhoso. Então, cara, eu acompanhei tudo. E aí, eu peguei o acesso à internet muito cedo. Eu era um moleque na faculdade. E eu falei assim, cara, isso aqui é o futuro. Isso aqui é pra onde o mundo vai. Naquela época devia ter o quê? Sei lá, 2 mil usuários de internet do Brasil. Era um negócio ridículo de pequeno. E eu falei, isso aqui é a área que eu quero me direcionar. E aí, desde o início da faculdade, eu comecei a trabalhar com isso. Mais pra frente, lá pra 97, 98, a internet virou um paraíso pra música, né? Porque o Napster foi inventado. Aí juntou pra mim a fome com a vontade de comer, né? Porque eu tinha internet e era aficionado por música. E, de repente, a música se tornou acessível, né? Em Araguari, eu precisava comprar CD importado. Levava seis meses pra chegar a música. Tinha que vir aqui em São Paulo, no Estúdio TAM, que era na Joaquim Eugênio, que importava CD. Aí, de repente, tudo aquilo que eu gostava tava online, cara. Aí eu falei, caraca, isso aqui é muito maravilhoso. E o caso do Napster também deve ter mexido com você por causa da... Ele também foi a primeira grande treta, né? Naquela época não se falava ainda em pirataria, né? A gente não via isso dessa forma. Foi a primeira grande treta de direitos autorais, né? Pra quem não sabe o que tá assistindo a gente, foi quando o Metallica entrou na justiça contra o Napster, né? Pela organização das músicas. Não, virou uma briga mundial, né? E eu tomei o lado dessa briga do usuário, né? Eu falava, isso aqui não é crime, file sharing não é crime. O que, inclusive, depois veio a não ser direitinho, né? Já não era na época, porque não tinha lei que regulava. E depois, em 2003, a lei penal brasileira mudou e colocou claramente que file sharing, né? Que você baixar pra uso próprio, etc., não é considerado violação do artigo muito fácil. Você viveu intensamente essa época, então. Você deve ter acompanhado o caso do Adam Schwartz também, né? Ele era meu amigo, né? Ah, é? Ele, quando veio ao Brasil, foi hospedado na minha casa. É mesmo? O cara, eu, uma das coisas que eu mais sinto falta no mundo hoje é do Aaron, né? O Aaron, eu falei, ah, não. Então, as pessoas, talvez hoje não se lembre tanto dele, mas ele foi um pioneiro dessas discussões. Ele inventou o RSS. Eu conheci o Aaron numa conferência em Harvard, que depois eu fui estudar em Harvard, né? Não tinha nenhuma faculdade no mundo que tinha direito e internet, só tinha Harvard. Então, o meu sonho era estudar lá. E eu acabei indo pra lá em 2001. E quando eu fui em 2001, alguns anos depois, eu voltei lá, acho que era 2005, fui numa conferência. E tava a conferência assim, e tinha um garoto de 12 anos. E eu até falei, pô, será que algum pai ou mãe que esqueceu o moleque aqui, foi embora, o moleque tá perdido? E, de repente, eu vi que não, que o garoto tava lá falando e dando um monte de palpite e sendo tratado como todo mundo que tava lá. E aí, era o Aaron. O Aaron era um garoto prodígio. Desde os 5 anos de idade, ele tinha aprendido a programar, virou uma autoridade. Com 12 anos, criou o que foi depois usado pra criar o padrão RSS. Criou um site, vendeu o site pra o que depois veio a ser o Reddit, né? Sim. E ele ficou milionário, multimilionário, com 12 anos de idade. E o problema do exercício que ele teve foi referente a livros, né? Isso. E ele era um grande ativista pelo direito de acesso à informação. Ele acreditava que a informação muda o mundo, que eu compartilho, né? Eu sou produto disso. A TV a cabo mudou a minha vida. Foi o acesso à informação que me fez trabalhar com o que eu trabalho. E o Aaron acreditava nisso também. E ele acreditava que os livros deviam ser livres. Só que ele cometeu um erro. Ele era próximo do MIT, ele nem estudava lá, mas ele vivia na comunidade do MIT. E um belo dia, ele foi na rede do MIT, escondeu um laptop lá na rede, porque ele queria baixar todos os livros da biblioteca que estavam online pro computador dele. E realmente foi o que ele fez. Ele baixou todos os livros da biblioteca do MIT pro computador dele. Ele não disponibilizou, ele não colocou isso na internet. Ele simplesmente trouxe pro computador dele. Cara, e aí um promotor público americano viu aquele garoto e resolveu usar ele de exemplo punitivo. Sim, o que fizeram com ele foi um absurdo. Era um momento muito tenso do mundo, porque era a luta do Napster, tinha essa briga do direito autoral e tal. E o Aaron tava na linha de frente disso. E esse promotor, querendo inclusive promoção política, falou, eu vou punir esse cara. Pegou uma lei americana de 1919, que era o ato de espionagem, enquadrou o Aaron. E aí, cara, o Aaron, ele tava pra ir pra cadeia. Porque essa lei era pena de 30 anos de cadeia. Agora você imagina, um garoto de 20 e poucos anos, idealista, vendo o país que ele amava, que era os Estados Unidos, e contra ele. Aí ele não aguentou e tirou a própria vida, assim, entendeu? Pra mim foi uma tragédia. E só pra você ter uma ideia, antes do evento do MIT, etc., quando ele veio ao Brasil, ele ficou na minha casa. Ele ficava hospedado comigo no Rio de Janeiro. Eu entrevistei ele pra Fast Company nessa época. Eu fui com ele no Fórum Econômico Mundial, apresentei ele pro Gilberto Gil. Na época o Gil era ministro. Então, o Aaron é um cara muito próximo. Faz muita falta, né? Cara, faz muita falta. Eu fico imaginando o que ele ia pensar do mundo hoje. Hoje ele é um bastião, um ártir, um cara... Todo mundo que luta pela privacidade, que luta pelo compartilhamento de informação. Imagina ele hoje nessa era de economia colaborativa, de total compartilhamento, redes sociais, né? E olhando para o TikTok, e até, por exemplo, para o Spotify, que liberou o acesso da música definitivamente, junto com o Deezer e tantos outros. Até, pra quem quiser, tem aquele documentário no YouTube, né? Que é o Garoto da Internet. Ah, tá no YouTube? Tá no YouTube. Ele foi feito pra cinema, etc., mas eu vi que tem uma cópia liberada lá, como não poderia deixar de ser, né? Maravilhoso. Tem respeito à memória do Aaron. E, em inglês, é The Internet's On Boy, né? Esse documentário é maravilhoso também. Conta a história inteira. E aí, por causa dessas brigas do direito autoral, que eu conheci tanta gente. Eu conheci o Lawrence Lessig, né? Fiquei amigo do Lessig. O Lessig... Eu fiz o lançamento do Creative Commons aqui em 2004, com o Gilberto Gil no Ministério. Foi no Fórum do Software Livre em Porto Alegre. Cara, 5 mil pessoas compareceram. Foi um negócio maravilhoso. O Gil tocou. Então, era um momento até pro Brasil, né? Que eu tenho muita saudade, porque era, assim, o Brasil na liderança do debate sobre governança de internet, cara. O mundo vinha aqui saber o que a gente estava pensando. O Brasil convocava as pessoas para virem ao Brasil. Todo mundo atendia a convocação. Por quê? Porque o Brasil tinha uma visão muito clara, muito importante e de Estado sobre a governança da tecnologia. Então, a gente era líder nessa área. E, para mim, é muito triste ver como a gente foi perdendo essa liderança. E o último evento dessa liderança foi em 2014, quando o Brasil fez o NET Mundial, né? O Marco Civil foi aprovado em março, que eu acho que foi um grande evento global de liderança também do Brasil. Sim, eu vou querer destrinchar ele um pouquinho mais depois. Depois a gente fala sobre isso. E aí, em 2014, o Brasil faz o NET Mundial em resposta às revelações do Snowden, né? O mundo estava em pânico, porque descobriu que a NSA estava espionando todo mundo. E aí, ninguém sabia o que fazer. O Brasil tomou uma iniciativa. Falou, não, vamos convocar uma conferência global de governança da internet no Rio de Janeiro. Cara, e todo mundo atendeu. Vê a Rússia, vê a China, vieram os Estados Unidos, todas as delegações internacionais para construir uma carta de princípios a partir da liderança brasileira. Aí... É facatismo. O próprio Brasil estava sendo espionado pelos caras. Total. E fez uma resposta construtiva, né? De falar, não, isso aqui não é admissível, vamos reunir o mundo inteiro e vamos criar uma carta de princípios contra a espionagem, esse tipo de coisa. Cara, e o problema é que a partir daí a coisa degringolou e aí essa liderança que o Brasil exerceu por mais de década, ela foi por água abaixo e hoje, obviamente, ninguém presta a menor intenção no que o Brasil fala sobre governança de internet. Aliás, quantas lideranças, né? Espero que volte, né? Espero que volte. Para quem não sabe, a gente falou um pouquinho no começo, você foi um dos caras ali que colocou o marco civil, né? Foi. Então, assim, se a gente não soubesse o que é o marco civil, como você explicaria para a gente o que é, para o pessoal que está assistindo a gente entender o que é o marco civil, para que ele serve? Vou começar pelos efeitos. Se você assiste Netflix ou joga game multiplayer online, agradeça ao marco civil. Por quê? Porque o marco civil, ele criou os fundamentos da internet brasileira, né? Em forma de lei. Então, ele criou uma cláusula muito importante que é a chamada neutralidade da rede que impediu, por exemplo, que as teles brasileiras pudessem discriminar contra grandes utilizadores de conteúdo. Então, quando o Netflix quis fazer negócio no Brasil, e só lembrando, o Brasil foi um dos primeiros países que o Netflix decidiu expandir depois dos Estados Unidos. Ele encontrou o terreno livre e possível exatamente por causa do marco civil, porque a gente já tinha pavimentado essa questão aqui. Então, o Netflix falou, vou trabalhar lá com o Brasil. É por causa disso que a internet fixa não tem limite de plano de dados também, né? Exatamente, cara. Exatamente isso. Então, assim, o marco civil, ele fez muitas coisas. Essa é uma delas, mas ele foi o fundamento da privacidade, né? No Brasil. Muito antes da lei de dados ela ser aprovada, o marco civil já tinha construído uma moldura sobre a questão da privacidade. Ele defende o software livre e dados abertos, dados públicos, né? Que devem ter total publicidade. Ele cria uma regra muito equilibrada de responsabilidade dos provedores, porque antes dele ser aprovado não tinha lei, né? Então, cada juiz interpretava a internet de um jeito. E era muito doido, porque, por exemplo, teve um caso emblemático que foi envolvendo aquela modelo Daniela Sicarelli, né? Acho que foi o primeiro grande caso, né? O primeiro grande caso. Isso foi antes do marco civil. O que que aconteceu? Ela foi pra uma praia com o namorado dela, eles foram lá pro Água do Mar, foram transar, um fotógrafo foi lá, filmou eles, colocou o vídeo no YouTube. E aí, ela processou o YouTube, o Google, e pediu para que o YouTube inteiro fosse removido por causa do vídeo dela. E foi exatamente o que aconteceu. O juiz de São Paulo não tinha lei, né? O cara olhou e falou, não, me parece razoável. Derrube o YouTube inteiro por causa do vídeo dela. E derrubou. Ficou três dias fora do ar. E aí, quando aquilo aconteceu, ficou muito claro, né? Que a ausência de lei no Brasil estava gerando uma anarquia. Porque é isso. Você ia num juiz, ele achava uma coisa, outro achava outro. Lembrando que o Brasil tem 16 mil juízes. Não dá pra ter uma interpretação, 16 mil interpretações sobre o que se faz na internet, entendeu? Aí o marco civil, ele começou a ser construído. Ele também foi uma reação a um desejo de vigilantismo, né? Em 2005, 2006, o então deputado, senador Eduardo Azeredo, propôs a malfazídica, sei lá como é que fala isso, lei, chamava Projeto Azeredo. Cara, o Projeto Azeredo era uma lei criminal que basicamente ia botar na cadeia todo moleque que baixava música, qualquer pessoa que fazia jailbreak no iPhone ia pra cadeia por 10 anos, qualquer pessoa que quebrasse criptografia iria pra cadeia também total, então a lei Azeredo ia engessar a internet brasileira no mesmo lugar, entendeu? Ela ia criminalizar qualquer pessoa que quisesse fazer algo inovador na rede do país. E aí, a gente, eu era um acadêmico, trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, e eu me coloquei totalmente contra a lei Azeredo. Eu falava, a primeira lei brasileira não pode ser um marco criminal, ela tem que ser um marco civil. E aí eu falava, não dá pra fazer marco criminal, vamos fazer um marco civil. E aí a gente começou a bater nessa tecla, marco civil, marco civil, marco civil, e a ideia decolou. Em 2007, a lei Azeredo foi quase aprovada em maio de 2007, foi quando eu escrevi um artigo pro UOL dizendo, internet brasileira precisa de marco civil, foi a primeira vez que a palavra marco civil apareceu, o artigo teve uma puta repercussão, aí a ideia começou a se projetar, e todo mundo da sociedade civil começou a vir até a gente e falar assim, mas o que tem que ter nesse marco civil? E aí o próprio pessoal do governo viu que estava tendo um movimento ali e falou, o que a gente faz? Como é que a gente constrói esse marco civil? Aí a gente, como idealista que era, falamos assim, ó, não cabe a gente dizer, a gente tem que criar um processo colaborativo, online, aberto pro Brasil inteiro, pras pessoas dizerem o que elas querem que tenha na lei da internet brasileira. Cara, nós abrimos esse processo online, pra você ter uma ideia, nem existia plataforma colaborativa, a gente pensou em abrir uma wiki, mas era muito complicado. Aí a gente pegou um plugin do WordPress, na época, que era usado pra comentar texto literário, a gente transformou aquilo num processo de discussão pública, o Gil encampou num dos sites do Ministério da Cultura e nós abrimos uma consulta pública nacional sobre o que deveria constar no marco civil. Cara, e aí a resposta foi avassaladora. Bibliotecários entrando, dono de lan house, todo mundo falando, não, tem que proteger não sei o que, não, os meus direitos, não pode roubar conteúdo. Cara, a gente pegou os comentários de todo mundo, formatamos, redigimos um texto de lei com base no que as pessoas pediram e aí botamos o texto da lei de novo na consulta, assim, falando, pessoal, ó, ouvimos tudo que vocês tinham pra dizer, tá aqui o texto que representa o que a gente entendeu que vocês diziam. E aí o texto ficava em consulta, cara, as pessoas choravam, falavam assim, pô, me ouviram, olha esse artigo, não sei o que, representa exatamente o que eu tinha falado. Aí esses processos de consulta levaram dois anos e meio, cara, a gente fez um puta processo. Vocês têm isso pra caramba. Não, levou sete anos pra fazer o maior civil. Com todo um processo de retroalimentação, o negócio vai longe. Exatamente, sete anos. E aí o negócio foi ganhando força, ganhando força, a redação final ficou pronta, o Ministério da Justiça na época que era dirigido pelo Tarso Genro notou aquilo, falou, pô, isso aqui tá importante, encampou pra eles e falou, nós vamos bancar isso aqui como um projeto de lei do Executivo. Rodaram o projeto nos Ministérios da época pra ver se alguém tinha observação, não teve quase nenhuma, até acho que porque ninguém entendia nada, então ninguém tinha, ah não, tá bom, parece que tá bom. E aí foi mandado pro Congresso. E aí foi mandado pro Congresso, foi acho que 2011 ou 2012. E aí, cara, chegava no Congresso, apesar de ter sido consensuado com a sociedade brasileira inteira, um projeto, um processo de consulta pública extensíssimo e tal, não votava. E a gente falava, pô, mas por que que não vai? Aí botava pra votação, derrubava. Botava pra votação, tirava. Aí a gente descobriu, porque tinha um deputado no Congresso, que eu nunca tinha ouvido falar, que nada votava sem passar pela aprovação dele. O nome daquele deputado era Eduardo Cunha. Então nós, do Marco Civil, nós descobrimos quem era o Eduardo Cunha muitos anos antes do Brasil vir a descobrir. E a gente ficou chocadíssimo. Como é que podia existir uma pessoa que, por não ter participado do projeto ou sei lá o que, não deixava votar porque só votava as coisas que ele deixava. Ele era o líder de um tal de blocão no Congresso, que depois virou centrão. E aí, cara, tentava votar, não votava, votava, não votava, não votava. A gente fazendo pressão, todo mundo fazendo pressão. E aí aconteceu o caso do Snowden. Aí o Snowden fez aquele mega escândalo. Tinha a revelação de que tinha espionado a Dilma, era presidente na época. E aí o Brasil precisava dar uma resposta institucional. E o Marco Civil estava pronto, porque um dos artigos do Marco Civil proibia a espionagem no âmbito das redes. Ele tinha um artigo contra o que a gente chama de Deep Packet Inspection, que era exatamente o que a NSA fazia. Então a resposta estava pronta. Aí a presidência, no caso da Dilma, fez uma jogada política amparada no negócio do Snowden e fez um pedido de urgência constitucional. O que é isso? Não pode votar mais nada antes de votar isso. Ou seja, botou uma puta pressão no Congresso, falou, agora não vota mais nada, tem que votar o Marco Civil. mesmo assim, ainda levou seis meses, o Congresso não votou nada por seis meses. E aí, cara, muito doido, no dia do meu aniversário, em 2014, no dia 25 de março de 2014, o Marco Civil foi à votação por causa da urgência constitucional. Eu lembro que eu estava com um jantar marcado às oito e meia da noite, falei, caramba, acabou o jantar, né? Quando deu sete e cinquenta e dois, o Congresso votou o Marco Civil por unanimidade. Eu estou presente. Unanimidade. Eu fui para o jantar para comemorar. E o mais doido, no dia seguinte, o Eduardo Cunha subiu na tribuna e falou, esse projeto aqui foi aprovado porque eu fui o grande apoiador desse projeto desde o início. Aí eu vi quem era aquele cara, falei, esse cara vai dar problema, como de fato deu. Mas o... Então essa é a história do Marco Civil, uma coisa que veio da sociedade, usou consulta pública no momento em que as pessoas não sabiam nem o que era isso, e construiu uma lei de portas abertas, algo que no Brasil é único, você entendeu? Nunca mais aconteceu dessa mesma forma. Então, e mudou o mundo. Até hoje, o Brasil é conhecido mundialmente por ter realizado o Marco Civil. É bem legal. Eu sei que são coisas que diferem um pouco uma da outra, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você acredita que talvez seja um passo um pouquinho dando sequência desse trabalho do Marco Civil? É, mas é uma outra parada, porque a Lei de Dados ela não é surgida do Brasil, ela é uma cópia da lei europeia. Então, é a gente pegar um modelo que já estava pronto na Europa e transpor esse modelo para o Brasil. é boa, a lei é ótima, é importante que o Brasil tenha, fundamental que tenha. Apesar da gente não ter visto ela funcionando muito até agora. E também está com umas desfuncionalidades, usando para... A própria ANPD também não está lá. Está bem devagar, está bem devagar. E a lei geral está sendo muito usada para fechar o acesso a dado público, o que eu acho um absurdo. Nas eleições mesmo agora, teve uma decisão do TSE que queria impedir você saber o patrimônio dos candidatos porque aquilo violaria a lei de proteção de dados. Isso é uma loucura. Isso é um uso completamente equivocado da lei de dados. Então, o que eu acho que tem de mudança é no caso da LGPD é o Brasil pegando um modelo de fora emprestado que não foi decidido aqui e copiando, para o bem, na verdade, e trazendo para cá. O marco civil ele representa um momento em que o Brasil estava criando o seu próprio caminho. Você entendeu? Estava inventando o seu próprio modelo que é o que eu acho que a gente perdeu. Eu acho que hoje a gente fala muito de ética e AI. Tudo tema importante, mas tudo copiando o debate americano, copiando o debate europeu. E o que eu acho que está fazendo falta é a gente criar a nossa própria solução. Por isso que o marco civil ele é tão único. Ele foi tão importante que depois a Itália copiou, o México copiou, a Itália fez uma carta de princípios de internet, inclusive por conta do Stefano Rodotá, que criou também a lei de dados de lá, que ele copiou o marco civil. A França copiou o processo do marco civil, o mesmo modelo de consulta que a gente fez, eles fizeram lá. A Jordânia copiou o marco civil. Por quê? Porque o Brasil foi capaz de produzir um modelo único, de olhar para os problemas que estavam acontecendo na internet e falar, ó, nós temos uma solução, nós somos um país pobre, mas nós entendemos desse assunto e vamos criar uma solução nossa. Então, o impacto do marco civil se projetou para o mundo inteiro, entendeu? Foi o contrário. A lei geral é o contrário, é a Europa que criou um negócio que influenciou o Brasil. Então, eu acho que a gente hoje pode ser que consiga, em algum momento, retomar essa questão, porque não dá para viver de agenda dos outros. Isso eu tenho certeza. A agenda dos outros, ela, você pode até te levar para frente e tal, mas ela tem limite, né? Nós precisamos decidir o que a gente quer da internet na perspectiva do nosso país, o que que importa para o nosso povo, para as nossas pessoas. Então, precisa ser uma decisão de nós mesmos, assim. E isso eu sinto falta, porque eu acho que a gente meio que abdicou, sabe, de enfrentar esses problemas difíceis em prol de ficar importando solução de outros lugares. E estamos até num bom momento para tentar retomar isso aí, né? Porque chegaram aí já novas tecnologias, nós temos aí blockchain, nós temos aí NFTs, todo o mercado especulativo de criptomoedas que foi, já chegou, já está rolando, já está causando muito problema e precisa ser regulamentado também, né? Total, o Web3 eu acho que é uma super oportunidade para o Brasil. Eu acho que, assim, até quando você compara Metaverse e Web3, o Metaverse, eu acho que não é oportunidade, eu acho que ele é mais um desafio do que uma oportunidade. Depois, se quiser, a gente entra no porquê. Mas a Web3, não, a Web3 eu acho que ela é uma plataforma aberta, generativa, ela ainda não tem um player dominante, assim, como tem os big techs, etc. Então, ela ainda está muito mais aberta à inovação e para o Brasil chegar e falar, não, tem coisa aqui que eu quero fazer. Qual é o meu sonho? Eu queria que o Brasil criasse uma identidade digital para todos os cidadãos e cidadãs usando blockchain e essa identidade digital substituísse esse sistema falido que a gente tem, que vazou tudo, né? Os dados de todo mundo estão na internet. Então, a gente precisa, essa ficha precisa cair. Faliu. O vazamento que tem, a nossa dúvida não é mais se vazou ou não, a nossa dúvida é se o vazamento é desse mês ou de dois meses atrás. Cara, eu estou no TecMundo já desde 2013. E desde redator para apresentador, enfim. A quantidade de vezes que eu já vi, nossa, Banco de Dados do SUS tem até meu endereço. Ah, vazou agora RG, CPF, senha do banco, nome da avó. O Banco de Dados do SUS já é uma parada que nem vaza mais, o pessoal já tem acesso constante. É tanto vazamento com tantos milhões e milhões de pessoas que seus dados estão na internet, tá, pessoal? Sim, sempre, é isso que a ficha precisa cair. É aquilo que a gente chamou, né, pai, de o vazamento do fim do mundo. Porque, o que aconteceu e qual é a realidade do brasileiro? Brasileiro só se ferra, né? Mas, enfim, olha só, todos os nossos dados de qualquer pessoa, do presidente da república a qualquer outra pessoa estão 100% online. Quais são esses dados? Nome, endereço, nome do pai, nome da mãe, CPF, cópia dos documentos, foto, se tem participação societária, número do celular atual e passados, né, imóveis, todos os imóveis que você tem ou já teve ou nunca teve, é, tudo. E com esses dados, você faz qualquer coisa. Você inscreve o cara no auxílio emergencial, você entra no aplicativo da Caixa e inscreve a pessoa. Esses dias eu fui no aplicativo da Caixa, abre conta laranja e nesses bancos digitais, é, é tudo que você precisa. Então, a ficha precisa cair. O sistema de identificação brasileira faliu, colapsou, não funciona mais, a gente está lascado. Então, a única solução que a gente tem para resolver isso, que é dado vazado, não desvaza, é a gente criar um novo sistema de identificação. E, o meu sonho é que esse sistema fosse em blockchain, aproveitando algum pouco da experiência da Estônia, que fez um serviço muito bom nesse sentido, e que você entrega para o cidadão a gestão do dado dele com relação ao governo e entes privados, e o cara gere a identidade dele, entendeu? Então, o sistema de identificação hoje faliu. Aliás, a Estônia é um país extremamente avançado nesse sentido, Até as próprias eleições lá, já trabalham com blockchain também. Já, já dá para votar online. Aliás, isso me traz um outro assunto depois que a gente queria abordar, que é a sua carreira na China. Um dos receios, sempre que a gente fala de RG digital, de sistema de identificação digital, nosso público vem com alguns receios, muito plausíveis em alguns sentidos, tipo, ah, mas daí, fica um passo de virar crédito social da China. Quais seriam as proteções que a gente podia tomar nesse sentido? Então, ainda bem que o público do Tecmundo tem essa preocupação. Aliás, parabéns para quem tem, porque tem que ter mesmo. tudo é uma questão de arquitetura, né? Como é que você desenha a identidade digital? Essa tecnologia, ela pode ser um fator de proteção à privacidade ou um fator de exposição da privacidade. No caso da Estônia, ela é um fator de proteção da privacidade. Por quê? Porque os dados do usuário ficam num locker digital. E esse locker digital, quem controla é o usuário. E você pode permitir, inclusive, consultas booleanas nesse locker, né? Então, por exemplo, ah, tem determinada atividade tipo dirigir que você precisa ter mais de 18 anos. Então, você responde para a aplicação que está usando ali só falso ou verdadeiro se a pessoa tem mais ou menos de 18 anos. Você não precisa dizer a idade. Você não precisa dizer, ah, fulano nasceu no dia 12 de agosto de 2010, entendeu? Você só responde, é verdadeiro que esse cara tem mais de 18 anos. Então, é uma outra relação com o dado. Você pode implementar Zero Trust Knowledge, entendeu? Você pode, tem milhões de arquiteturas que você pode implementar a partir daí. Aliás, o Zero Trust devia ser uma coisa, assim, o governo deveria implementar em praticamente todos os serviços deles. É óbvio. Até o próprio TSE deveria. Para quem é leigo? O que é o Zero Trust? Então, eu... O Zero Trust, basicamente, é não confiar em absolutamente nada, né? Você coloca passos e tecnologias de redundância em praticamente todos os acessos que você oferece, que você tem. Ou seja, nada é acesso único, por exemplo. Tudo é conferido, todo tipo de acesso tem uma aferição posterior, né? Isso. E como a gente está no Tecmundo, tem que especificar, senão depois o pessoal pega no nosso pé. E eu falei, até misturei. Tem uma coisa que é Zero Knowledge e Zero Trust, tá? Zero Knowledge é exatamente isso que eu estou falando, né? Modelos de gestão de banco de dados que você não precisa entregar o dado. Você faz consultas àquele banco de dado e muitas vezes ele te responde com falso ou verdadeiro ou com algum output que não te permite reverter qual é o dado. Então, eu sou um grande entusiasta de Zero Knowledge, tem um monte de implementação que eu acho que é futuro. Funciona quase como um joguinho do cara a cara, né? Tipo, ah, é careca? Sim! Não, não é careca. É tipo isso, é tipo isso. Não, e tem a possibilidade também de você ralear o sample do dado, né? Você só pega alguns pontos do dado para gerar a inferência da consulta. É bem interessante. O Zero Trust é uma arquitetura de rede, que é quando um computador chama o outro, ninguém confia em ninguém, entendeu? Então, é como se as suas transações elas precisassem ser autenticadas a cada transação. Não tem rede confiável. Ah, eu confio naquela outra máquina, eu tenho círculo de dado autorizado ali, com a arquitetura Zero Trust, não tem nada disso. Você não confia nem em máquina que está na sua própria rede. Então, é um outro tipo de arquitetura também muito necessária, né, Paião? Porque evita, ainda mais agora, nesse momento de ransomware, etc. Se tivesse uma arquitetura Zero Trust, se entra um ataque de ransomware, muito mais fixe para pagar. É o caso da Uber, né? É, da Uber, da GTA. Como que o cara entrou na Uber? Ele começou solicitação push. Uma pessoa, um funcionário, recebendo solicitação push para o funcionário dar um ok na autenticação e o cara entrou. Entrou no celular confiado que conseguiu acessar o Slack, que conseguiu invadir outros sistemas e foi. Exatamente. Numa arquitetura Zero Trust não daria, porque nenhuma máquina confia na outra e se entra numa máquina não propaga para as outras, na maioria dos casos, né? Então, isso é importante. Agora, por que a gente estava falando disso mesmo? Crédito Social da China. Ah, sim, sim, sim. Tá, então, eu acho que a gente precisa construir arquiteturas que protejam a privacidade. Inclusive, eu gosto muito, né, o modelo de identidade que eu mais gosto é o tal do self-sovereign identity, identidades auto-soberanas. Essa é uma maravilha, porque, primeiro, você que define a sua própria identidade, ela se torna uma identidade relacional, no sentido em que ela é confirmada o tempo inteiro pelas suas relações sociais. Então, quando eu faço um curso de inglês, o diploma vem para aquela identidade, confirma que sou eu. Se eu me caso, confirma que sou eu de novo. Se eu tiro um diploma da faculdade, confirma que sou eu. Então, essas identidades relacionais são identidades vivas, né? Não é igual o seu RG que você tira quando você tinha 12 anos de idade e nunca mais ele tem uma reconfirmação ou qualquer coisa do tipo. Então, esse modelo de self-sovereign identity, eu acho ótimo, até porque ele permite a pseudonimização. Você pode criar pseudônimos, né? A partir do seu tronco de identidade justamente para nos momentos que você quer revelar, revelar e nos momentos que você quer ofuscar, ofuscar. Então, ele permite duas coisas, revelação e ofuscação, o que eu acho que é genial. Então, o meu sonho é identidade auto-soberana para todos. É difícil, tá? Para a gente chegar lá, esse é um modelo, nem a Estônia, né? Chega muito perto. Mas se não tiver nada para mirar também, a gente não caminha. É, exatamente. Mas esse é o modelo que eu gosto. Ronaldo, falando sobre a China ainda, eu queria entender, você que aplicou para dar uma China, foi um convite, como que você foi parar lá? Boa pergunta, vou ter que pensar para lembrar. Mas é o seguinte, eu, em 2019, eu fiz o Expresso Futuro, na China, não sei se vocês se lembram disso. eu faço essa série de documentários para o Canal Futuro, inclusive está toda no YouTube, para quem quiser assistir. Gravei duas temporadas nos Estados Unidos, a terceira na China, duas no Brasil e agora a última nesse ano. Inclusive, acabou de gravar quatro semanas atrás no continente africano. Aí, em 2019, eu passei quase que o ano inteiro na China, né? Eu gravei o documentário, eu fiz várias missões empresariais que eu levei o povo de startup do Brasil e fundos de investimento para conhecer o ecossistema lá. Depois, teve o Fórum Econômico Mundial lá também, da Lian, eu participei. Então, eu fiquei o ano inteiro lá e uma das visitas que eu fiz foi no Schwarzman College. O que é o Schwarzman College, que é o lugar que eu dou aula? É um college, né, americano dentro de uma universidade chinesa. Ele fica dentro da Universidade de Chinhua, que fica em Pequim, e ele tem um prédio ultra bonito e bacana, até de estoa dos demais colleges chineses que são um pouco mais simples. E ele foi resultado de um investimento do Steve Schwarzman, que é o fundador daquela Blackstone, que é um fundo de investimento, que deu, se eu não me engano, 400 milhões de dólares para a Universidade de Chinhua, justamente para criar um college que promovesse a integração entre a China e os Estados Unidos. O cara foi visionário, né, ele falou, se um não entender o outro, isso aqui vai dar ruim, então vamos criar um college para a gente promover a integração. E eu achei legal para caramba quando eu fui lá. Falei, porra, esse lugar aqui é super interessante. Eu já era professor da Universidade de Colômbia, dava aula, até nessa época eu morava metade dona em Nova York, metade do Brasil, dava aula lá em Colômbia, e vi que eles estavam com um edital aberto para a contratação de professores dali a dois anos. Falei, pô, bacana. Então, eu apliquei. Aí eu peguei, apliquei para o edital do Schwarzman, eu participei de todo um processo seletivo, precisei pegar a carta de recomendação de um monte de gente e tal, fui aprovado, dei aula no primeiro ano, meu mandato, né, seria de um ano só, e era até para eu ter dado aula em Pequim, mas foi em 2020, foi o ano da pandemia, então, acabou as viagens, mas o curso foi mantido, dei aula online. E aí, o pessoal gostou muito da minha aula, a minha aula, ela é, chama-se Tecnologia e Políticas Públicas em Países em Desenvolvimento. Até posso tentar falar em chinês? Deixa eu ver como que é, que é Tecnologia e Políticas Públicas em Países em Desenvolvimento. é Países em Desenvolvimento, Ke Ji é tecnologia, Jiang Tse é políticas públicas. Que demais. E você dava aula para os chineses? Dava aula... É interessante, o Schwarzman College Global. É, isso eu queria entender, você falou que... Eu tenho cerca de 40% dos alunos da China e 60% espalhados pelo mundo inteiro. Então tem americano, tem europeu, de vez em quando aparecem alguns brasileiros na minha turma, um ou dois, mas tem também uma parte do mundo que aqui no Brasil a gente não está muito acostumado. Por exemplo, Mongólia, Vietnã, Filipinas. Então pega também um recorte do mundo, que a gente que está aqui do outro lado não tem esse recorte. E aí, como te falei, deu o meu primeiro ano, o pessoal adorou o meu curso e me convidou para dar um segundo ano. Eu falei, olha, eu aceito, mas eu não tenho condições mais de ir para a China. Eu só daria se fosse online. Aí eles fizeram uma reunião online. Ele falou, não, a gente aceita que você continue como professor online. E aí eu tenho dado aula lá desde então. Eu sou o chair professor, né, whatever that means, o professor titular de tecnologia do Schwarzman College. E eu oriento aluno daqui, participo de defesa de mestrado. O único problema é o horário, né? Por exemplo, as defesas de mestrado que eu fiz esse ano eram todas assim, duas da manhã, três da manhã. Estava acordado das duas às seis, entendeu? Com o povo defendendo tese lá e eu aqui insone. E as minhas aulas começam aqui dez da noite e acabam meia-noite. Então quando a gente acha que o dia já acabou, que você vai assistir um Netflix, né, que está tudo de boa, eu entro em aula e dou aula até meia-noite. Ainda tem aluno querendo tirar dúvida depois, que eu tento até segurar. Mas é uma experiência fascinante, cara. É muito diferente daqui. É muito diferente. A visão do mundo, né, é diferente. E o que eu acho legal é que eu estou com um pé em cada lado do mundo, né? Eu sou professor de Colômbia ainda. E eu sou professor do Schwarzman. Então eu estou enxergando o mundo do lado do Ocidente e do lado do Oriente. E estou enxergando as questões tecnológicas, tipo blockchain, esse tipo de coisa. Cara, são perspectivas completamente diferentes. Por exemplo, eu orientei um grupo de alunos agora no último semestre, que escreveu um trabalho sobre blockchain na China. Fascinante. É muito mais aprendido do que ensinei. Agora eu entendi exatamente como funciona o ecossistema de blockchain lá. É muito interessante. Então, assim, no Brasil, a gente fica muito ligado a uma visão até meio parcial, sabe, do que está acontecendo na Ásia. Não só... É até o que eu ia falar. As pessoas devem ter uma visão de que na China não é uma tecnologia pungente, não é uma tecnologia... A China tem... Só você olhar Shenzhen, por exemplo, que é uma cidade do futuro. O negócio é absurdo. Surreal. Tem até o episódio do Expresso Futuro em Shenzhen, né? Que é a fábrica do futuro fica em Shenzhen. É o episódio até mais bem sucedido do Expresso. Tem mais de um milhão e meio de views. Está no YouTube. E é onde eu vou nas coisas fabrias, né? Para mostrar que hoje você fabrica qualquer coisa em Shenzhen. Você chega lá e fala, eu quero fabricar microfone. Os caras fabricam o microfone que você quiser. Põe a sua marca. Se quiser fazer o microfone no formato de estrela, quiser põe um celular no microfone, quiser põe um boombox. Vocês fazem o que você quiser. Você vai pensar, o Brasil está dando luz disso, né, cara? Bom, a gente está bem distante. E eu voltei com esse senso de responsabilidade, né? Que é assim, pô, a China em 40 anos era um país miserável. De gente, 600 milhões de pessoas passando fome. Em 40 anos os caras deram um mega salto de tecnologia. Na década de 80, o Brasil compartilhava tecnologia com a China. Para você ter uma ideia, o Brasil tinha um programa de desenvolvimento espacial, de transferência de tecnologia espacial brasileira em 1980 para a China. De tanto que a China era atrasada. O Brasil nunca foi uma grande liderança em tecnologia espacial, apesar de ter o INPE e coisas incríveis, fantásticas, mas não se compara com o nível dos Estados Unidos. E naquela época, o Brasil ajudava a China a se desenvolver em tecnologia espacial. E a China, obviamente, ultrapassou a gente total, né? Hoje, não ultrapassou os Estados Unidos, é importante mencionar isso, mas em várias áreas tem uma competição muito próxima ao dos Estados Unidos, inclusive inteligência artificial. No ritmo que está ainda é questão de tempo, né? No ritmo que as coisas estão caminhando. E em uma área fundamental, que é eletricidade, a bateria, a energia verde, a energia limpa, nisso, a Ásia está, assim, na liderança completa. É muito bizarro como o Ocidente ainda é dependente de petróleo, inclusive o Brasil, né? E lá, os caras estão partindo para eletricidade, motor elétrico, painel solar, e o futuro é esse, né? Então, me dá uma agonia ver tudo isso lá e a gente meio que parado. Estagnado, né? Nos Estados Unidos, realmente, é complicado vencer o lobby das petrolíferas por lá também, né? Tem tudo uma questão legalizada dos lobbyistas e as empresas interferindo na política e eles ficam muito presos por causa disso. Não, no Brasil também. E não é nem lobby, é uma decisão que realmente é difícil do ponto de vista econômico, né? Porque, por exemplo, tem petróleo no Brasil. A Petrobras é uma empresa extremamente importante para o país. Só que, que decisão que você toma, né? Se você for para o lado da eletricidade do painel solar, você vai deixar muito dinheiro na mesa, né? Tem muito dinheiro que o Brasil ainda pode ganhar com o petróleo, com a Petrobras, etc. Nos próximos 20, 30 anos. Então, que decisão que você toma, né? Você abre mão desse dinheiro e vai para a eletricidade? Eu também não sei. Como gestor público, realmente é uma decisão difícil para caramba. Agora, o problema é esse dinheiro que você ganha hoje, primeiro, tem dano colateral, né? Aquecimento global, etc. O segundo, ele vai te retardar no desenvolvimento tecnológico de uma outra área e quando você terminar de explorar esse petróleo todo, né? Ele não fizer mais sentido, a Ásia inteira já vai estar dominante nesse mercado. O nosso papel vai ser simplesmente de consumidor. Então, não vai existir uma eletrobrás no sentido de, não da eletrobrás de eletricidade, mas uma empresa de green energy brasileira que tem alcance global. Por quê? Porque a gente nem se deu o trabalho de desenvolver isso, entendeu? Para desenvolver isso tem que começar agora e a gente não está nem nesse começo. E a Ásia está. E eu não estou falando só da China, não. Estou falando do Japão, do Vietnã, da Coreia. É muito chocante, assim, o salto que os caras estão dando. Inclusive, por exemplo, o Vietnã é um país muito mais pobre que o Brasil e quando você olha nos testes do PISA, que é aquele que mede o nível educacional dos países, os 10% mais inteligentes no Brasil pelo PISA equivalem aos 10% mais burros do Vietnã. Então, isso é muito louco porque o aluno de elite do Vietnã está lá em cima. A base da inteligência vietnamita equivale ao topo da inteligência brasileira, incluindo as escolas privadas, tá? Então, aí quando você vê um troço desse, você fala, pô, e agora, né? O que que acontece? Por isso que, assim, essa experiência de dar aula lá, eu estou aprendendo um monte. Eu gosto de brincar, eu muito mais aprendo do que eu ensino, você entendeu? É muito legal. E agora você voltou da África, né? Voltei, Como é que foi essa experiência lá? Voltei. Cara... Como você descobriu lá? Assim, ainda vai pro ar, né? Vai, vai. Mas o que você pode adiantar? Não, dou super aqui. Então, o Express 6 foi na África, filmei Gana, Moçambique, Quênia, Tanzânia, e na China, eu já tinha ficado com a impressão que a gente está ficando pra trás. Na África, eu estou com a impressão que a gente está ficando pra trás. Cara, o Brasil está parado, cara. Porque, ó, coisas que eu vi lá interessantes, por exemplo, em Gana, tem essa empresa que substitui o motor da moto por um motor elétrico. É uma empresa, inclusive, fundada por mulheres, só tem engenheira mulher. Eu sou um motoboy, eu chego lá nessa empresa, paro uma tarde, os caras vão lá, tiram o meu motor a gasolina fora, botam o motor elétrico no lugar, eu pago um dinheiro lá pra empresa, sabe qual é a consequência? Eu nunca mais pago combustível. Eu passo a carregar a minha moto no painel solar. Tem umas estações de carregamento lá, eu paro a moto, carrego, eu reduzo o meu gasto com combustível a praticamente zero. Em três meses, o dinheiro que eu dei pra empresa pra trocar o motor, eu já ganho ele de volta. A partir dali, é só lucro. Você entendeu? Independente do modelo da moto. Independente do modelo da moto. é uma evolução absurda. Surreal. O cara pega o seu motor a gasolina, joga fora, descarta, vende as peças, sei lá o que eles fazem. Bota um motor elétrico e a partir dali, você carrega a sua moto no sol com estação de carregamento solar. Isso num país que nem o Brasil ia funcionar maravilhosamente bem. Então, bicho, o sistema que nós temos aqui é sol, você entendeu? Faz sol a maioria dos dias absolutos do ano, entendeu? E se você pudesse cobrir topo de prédio de sol, entendeu? De painel solar, topo das casas, você criava um outro sistema de distribuição e mais, você pode carregar também, o Brasil tem energia hidrelétrica, né? A rede brasileira não é usada à noite. Então, o que você faz? Pega essa energia que está sendo gerada à noite, você não tem como desligar a turbina, cria um preço muito menor, uma bandeira verdíssima e aí você deixa as motos carregar à noite também, entendeu? se você põe a sua moto carregada à noite, você vai pagar uma fração do preço que você paga em horário de pico, de energia e também vira uma economia brutal, entendeu? Então, sem falar que se reduz o barulho, motor elétrico não faz barulho, poluição e é bom para todo mundo, está aí uma coisa que não é ruim para ninguém, entendeu? E isso eu vi onde? Engana na África, cara. Aí, no Quênia, a gente aqui é muito feliz com o Pix, né? Lá existe o M-Pesa, que é de direito digital, que você manda dinheiro pelo celular, cara, existe desde 2007 o M-Pesa. A gente fala de Pix para eles, os caras falam, ah, estão loucos, a gente manda dinheiro pelo celular aqui desde 2010, já todo mundo usava isso aqui, você entendeu? Então, eu vi essas coisas lá e fiquei chocado. Para mim, a melhor imagem foi, eu estava no norte de Moçambique, estava no Parque Nacional da Gorongosa, que é um parque super interessante, que tem um trabalho também de uso de tecnologia, até para monitorar os bichos e tal, e ia ter a maratona do parque, que é o entorno do parque, tem 20 mil pessoas que habitam, em situação muito pobre, assim, o parque, inclusive, tem todo um programa social com essa galera, e aí teve a maratona do Parque da Gorongosa. Eu falei, eu vou correr essa maratona, fui lá, botei a minha camisa do parque, 2.500 pessoas correndo, fui lá para a maratona, aí estou lá, dando o meu esforço máximo, assim, com o meu Nike, com Air Cushion, não sei o que, estou lá correndo para caramba, quando de repente eu sou ultrapassado por um cara correndo de costas, descalço, você entendeu? O cara me ultrapassa assim, correndo de costas, e me dá tchau, assim, vai embora no horizonte e some lá na frente, eu tentando correr para caramba. Eu falei, caramba, isso aqui é a metáfora da África, esses caras estão correndo de costas e estão passando o Brasil, você entendeu? A gente achando aqui que a gente está arrasando com o nosso Air Cushion comprado nos Estados Unidos e tal, e esses caras estão correndo descalços, todo mundo conectado, um continente jovem, a média de idade hoje no continente é 18 anos, todo mundo com celular, todo mundo caminhando no sentido de energia verde, ou seja, o continente africano tendo fatores macro muito mais presentes e fortes do que o Brasil para dar um puta salto de desenvolvimento, entendeu? Então, a hora que eu fui ultrapassado pelo cara correndo de costas, eu falei, duas coisas, pô, estou correndo mal para caralho, e a segunda coisa, isso aqui é a metáfora da... Perfeito. Mas é meu negócio. Cara, como a gente vai, assim, para a gente conseguir alcançar esse nível de avanço tecnológico desses países, a gente precisava de uma união política, social, e a gente vive talvez no pior momento de polarização que a gente tem no Brasil, né, cara? Como que a gente vai conseguir superar isso? Não tem como. Cara, o Brasil é o seguinte, a gente deixou de ter meta, né, deixou de ter função, de ter finalidade. Até durante a viagem eu descobri o trabalho desse economista da Guiné, chamado Carlos Lopes, esse cara é um gênio, e ele fala o seguinte, os países em desenvolvimento, eles só têm chance de se desenvolver se eles tiverem muito poucas prioridades. Não adianta você ter mil prioridades, você tem que escolher quatro, cinco coisas que você faz bem e ir com força total naquelas coisas e de forma muito consistente, você entendeu? Que é um pouco o que a China fez, né? Os planos quinquenai chineses, os caras elegem determinadas prioridades que duram cinco anos e naqueles cinco anos os caras vão com força total. O mundo pode mudar completamente e os caras não se desviam dos planos, entendeu? E a gente aqui não faz isso. Primeiro que ele não tem plano. Quando tem plano, no primeiro mês, ah, mas apareceu essa oportunidade aqui, ah, verdade, a gente vai ter em frente. Mesmo que o plano exista e rode, entra um Eduardo Cunha da vida para barrar ali por anos. Ou então alguém fala, não, tem um plano muito melhor que esse aí, esse plano aí que vocês fizeram já está ruim, esquecer, vamos fazer outro, entendeu? Então, isso, cara, é matador. Então, o Brasil precisa ter prioridade. Esses dias até eu vi um edital da FINEP que eu fiquei chocado, que era um edital de inovação. Os caras tinham, assim, eu acho que era 10 milhões de reais para distribuir no edital. Você lê o edital, tem 70 categorias, não sei se era 70, mas eram muitas, assim, inteligência artificial, redes neurais, visão computacional, agricultura de precisão. Assim, eu falei, quantos bilhões de reais esses caras têm? Os caras vão distribuir o quê? Um trilhão de reais? Não, para distribuir 10 milhões, os caras, na incapacidade de eleger prioridades, os caras colocaram todos os assuntos e buzzwords de tecnologia que você puder imaginar num edital de dar 10 milhões de reais, cara. Aí eu falei, caramba, que impacto esse dinheiro vai ter, você entendeu? Eu sei que, do ponto de vista do poder público, 10 milhões não é muita coisa, mas, assim, se você não foi capaz de escolher uma área prioritária que você acredita, que você fala, pô, isso aqui é o que nós temos que botar no nosso capital, e você fez um troço que abrangia o mundo, não, não tinha um assunto, tinha computação quântica. Eu falei, caramba, os caras vão dar o que? Mil reais para computação quântica? Não, tá aqui, mil reais, você vai construir um computador quântico. Então, os caras botaram, assim, o catálogo inteiro de assuntos do TecMundo num edital, você entendeu? Aí você fala, isso vai dar certo? Claro que não, você entendeu? Você tem que escolher para onde você vai, exatamente. O que você vai fazer? O Brasil é competitivo onde? Talvez em agricultura de precisão, então vamos lá, para todo mundo remar para ficar competitivo nessa área, entendeu? Falar sobre blockchain, muita gente fala que blockchain tinha que ser implementado nas urnas eletrônicas, eu não sei, eu tenho um pouco de... Sobre blockchain nas urnas eletrônicas, eu não sei, eu tenho umas ressalvas ainda, eu converso muito com o professor Diego Aranha, sabe? sim. Participou, inclusive, de vários vídeos. É, ele falou que não... De vídeos não, né? Não, já participou de vídeos, já, já. A gente fez um vídeo que chama Precisamos Falar Sobre a Urna Eletrônica e ele participou também. Mas, Ronaldo, vamos lá, blockchain. Blockchain Brasil, está faltando mais a utilização dessa tecnologia por aqui? Acho que antes disso, importante para... Blockchain é um negócio muito novo ainda, muita gente nem entende o que é, então vamos dar uma definida aí o que é blockchain. Vamos lá, algumas coisas. Primeiro, adoro o Diego Aranha, parceiraço, uma das maiores autoridades sobre o Unic. Uma pena que ele teve que sair do Brasil, né? Ele e mais algumas pessoas, mas, enfim. O Diego, ele é ótimo e eu concordo com ele. Blockchain para a Urna Eletrônica para quê? Não é nem assim. Até dá para imaginar alguns modelos, mas o que isso agregaria? Nada. Zero, zero. Do jeito que está é melhor ou igual do que o trabalho de ter que converter tudo para um blockchain. Mas, assim, sua pergunta, o que é um blockchain? Vou te dar o jeito que eu defino para os meus alunos. Blockchain, ele é um banco de dados. É um lugar onde você guarda dados, tá? Só que ele tem uma característica que é diferente dos bancos de dados tradicionais. Quais são? Primeiro, ele é um banco de dados distribuído, né? Ele não fica num único lugar. Não é um servidorzão físico que está lá e tudo ligado. Ele está espalhado e tem várias cópias, né? Inclusive, os próprios dados são replicados por máquinas diferentes, né? Está distribuído ali. Outra coisa, ele é consensual. Todos esses nós da rede que estão espalhados concordam com a informação. E a terceira coisa, esse consenso, ele é criptograficamente estabelecido. Então, é como se você assinasse o bloco, na hora que um bloco encaixa no outro, a criptografia de um encaixa direitinho na do anterior, então você vai tendo uma cadeia de custódia, o que faz com uma outra característica desse banco de dados que é a imutabilidade. Então, se você for para a festa, né? E alguém te falar, ou, o que é blockchain? Você lá está tomando seu coquetel e tal, quer dar uma... Você quer dar uma... Uma impressionada. É um banco de dados descentralizado ou distribuído que é consensual, cujo consenso é estabelecido criptograficamente e é imutável. Pronto. Tipo, parabéns a você. Para falar no bar? Uma aula para você deixar de ser em céu. Você que está assistindo. Total, né? Não, encontrou a garota? Exatamente. Fala assim. Você sabe o que é blockchain? É um banco de dados. A pessoa vai ser interessante. Que uso a gente poderia ter aqui no Brasil que, por exemplo, talvez a gente não tenha ou que... Sei lá. Então, aí é outra coisa. Não existe só um blockchain, né? Existem inúmeros projetos, cada um com um blockchain diferente e cada um com aplicações distintas, né? Então, depende do que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer? Primeiro, precisa decidir essa pergunta. Eu estou, por exemplo, acompanhando muito de perto projetos de tokenização de carbono, uso de blockchain para medir serviços ambientais e tal. Tudo isso muito próspero, é muito interessante. Para esses projetos, está sendo usado, por exemplo, a rede do Stellar, que é até importante. Eu faço parte do conselho, né? Da Stellar Development Foundation, que emite a moeda XLM. É uma rede que tem pegada de carbono praticamente zero. Ela não é nem proof of stake, ela é consenso duplo bizantino, é uma outra parada. E ela tem uma capacidade de transação e escalonamento absurdo e está tendo muito caso de aplicação legal. Então, por exemplo, Stellar acabou de fazer parceria com o MoneyGram, que é uma rede de finanças mundial, tem ponto de presença em tudo quanto é lugar, inclusive aqui em São Paulo. Qualquer, hoje, loja do MoneyGram, você entra, você tiver dinheiro na sua wallet, você pode converter aquele dinheiro em dinheiro físico imediatamente, ou vice-versa. Você pode colocar real e converter em stablecoin direto na sua wallet. Então, ele tem uma rampa de descida e subida para a cripto automática que funciona em qualquer lugar do mundo. Eu posso pôr 100 reais aqui no Brasil, transformar aquilo em dólar, stablecoin, viajar para Moçambique e retirar esse dinheiro de qualquer lugar do MoneyGram em Moçambique. O MoneyGram tem hoje 400 mil pontos de presença espalhados em mais de 200 países. É surreal. Os caras estão em tudo quanto é lugar. Então, esse tipo de aplicação cria uma espécie de um PIX global, né? Você poderia, hoje, mandar dinheiro para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, daqui do Brasil, a pessoa está em Maputo, retira o dinheiro lá numa loja do MoneyGram a qualquer lugar, a qualquer momento. Então, esse tipo de aplicação é muito poderoso. Para Carbono, também tenho visto usar a rede da Rator, que é uma criptomoeda brasileira. Também um projeto super interessante, feito no IME, no Instituto Militar de Engenharia, que criou uma moeda brasileira, também chamada Rator, e um projeto também super diferente, até aí que tem um monte de aplicações, é muito fácil de usar. Então, dependendo do que você vai usar, você vai escolher redes diferentes. O Ethereum, se eu quero usar contratos inteligentes, aí o Ethereum tem o contrato inteligente. O Stellar vai ter o contrato inteligente no final do ano. O Ethereum se notabilizou por causa dessa possibilidade. Então, você tem que olhar para os diferentes blockchains para entender que tipo de problema que eles se propõem a resolver, e aí você molda o seu projeto de acordo com aqueles problemas. Mas assim, eu sou fã da tecnologia blockchain, eu acho que tem muita coisa que ela pode contribuir para melhorar, inclusive, burocracia, identidade digital, a parte de cripto, de ganhar dinheiro, negociar moeda e tal, eu acho menos interessante. É importante, eu acho que é ótimo ter esses mercados e isso facilita até o desenvolvimento de produtos financeiros e até a inclusão digital, eu acho que facilita, mas a parte que eu acho que é mais interessante é uma parte mais institucional, onde você melhora engrenagens, eficiências, permite gestão de energia elétrica, gestão de recursos naturais, gestão de imóvel, tudo isso mediado por meio de cripto. Então, cara, é infinitas as possibilidades, é muito empolgante, e eu acho que a gente está bem no começo. Se a gente tivesse que comparar em termos de que ano a gente está na internet, tipo, 92, que é quando não tinha nem internet pública, 2000, quando estava a bolha de explosão ali da bolha do primeiro .com, ou 2007, que é o ano que o iPhone é lançado e vira mobile, eu acho que a gente está em 92 ainda, a gente está no pré-pré-tudo e ainda tem muita coisa para acontecer. Essa história está só começando. Só no começo, só no começo. Cara, eu queria, como a gente não tem muito tempo, eu já queria pular para o metaverso. Vamos! Eu ia falar justamente disso, porque chega a ser engraçado, a blockchain é uma das tecnologias disruptivas que estão sendo desenvolvidas, sendo aplicadas já agora, mas muito se fala no futuro, muito se fala, a metaverso vai ser a internet 3.0, vai ser a internet do futuro, uma evolução da internet e aí já tem muita empresa adotando, não, esse aqui é o meu metaverso, esse aqui é... E tem muita confusão sobre a definição do que é um metaverso. Então, sobre isso, eu estava conversando, a gente estava trocando uma ideia, acho que há uns dois meses. Foi, né? Foi legal. Aí o Ronaldo falou assim, o metaverso não é um espaço. Exatamente. O metaverso não é um lugar que está lá. As empresas estão usando isso muito de forma inapropriada. A explicação que ele dá é animal. O que é o metaverso? Cara, o metaverso não é um espaço, o metaverso é um tempo. É um tempo. É um tempo. E o que é isso? Ele é um tempo em que o que acontece no mundo virtual é mais importante do que o que está acontecendo no mundo real. E eu até gosto de dar o exemplo que quem está no metaverso hoje mesmo, de verdade, é criança, tá? Então, a criança que joga Roblox, Minecraft, esse tipo de coisa, quando você está num Roblox ali, você está imerso naquela experiência, inclusive transacionando com outras pessoas e compartilhando e até desenhando aquela experiência, o que está acontecendo ali é tão ou mais importante do que o que está acontecendo no mundo real. Não é à toa que muitos pais e mães têm um puta trabalho de tirar a molecada daquele lugar, porque aquele lugar é onde a vida daquela criança acontece. A vida dela na casa dela com os pais e na escola é muito mais pobre do que a vida dela no Roblox. no Roblox ela voa, ela constrói, ela faz comércio, às vezes ela ganha até dinheiro transacionando dentro do Roblox. Na vida dos pais é um marasmo, ela come e dorme. Na escola ela come e dorme e fica uma pessoa lá na frente dela falando blá 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 blá. Por isso que a gente tem até que repensar, né? Educação, esse tipo de coisa, porque é muito difícil competir. Então, hoje, quem está mais avançado de experiência de metaverso é a criançada. se você falar com o molecada que está no Roblox vai te explicar exatamente o que quer viver no metaverso. Agora, esse tempo, né? Ele vai surgir cada vez mais, né? A gente está cada vez mais sendo cercado por tecnologias imersivas, né? Que vão capturar totalmente a nossa atenção e na medida em que isso for acontecendo aquilo que acontece no mundo virtual, digital, vai se tornar cada vez mais importante do que o que acontece nesse mundo aqui. Então, a gente vai caminhar para o metaverso. Agora, tem que pensar o metaverso no sentido de qual é o papel de um país como o Brasil perante o metaverso, né? A gente estava falando de Web3, de blockchains. Como eu falei, o blockchain é aberto, você tem até o blockchain brasileiro, o Hathor. Para você entrar no universo do Web3, a barreira é relativamente pequena. para entrar no metaverso, não. Para entrar no metaverso, a gente tem que lembrar que o metaverso é construído em cima de uma pilha de coisas, né? Você precisa ter uma conectividade muito boa, você precisa ter software muito sofisticado, você precisa ter bibliotecas de código, de design já muito caras, você precisa ter programador, esses universos na maioria dos casos são proprietários, você precisa licenciar tudo. Então, cabe ao Brasil um lugarzinho aqui no topo da cadeia, porque o Brasil não vai ser o lugar onde os servidores que rodam o metaverso vão estar. Não vai ser o lugar onde as bibliotecas de código que são usadas para fazer o metaverso foram desenvolvidas. Não vai ser o lugar que vai ter bibliotecas de design gigantescas. Então, sobra para o Brasil um lugarzinho aqui na camada de aplicação lá no topo. E isso me angustia, sabe? porque o jogo verdadeiro no metaverso ele está muito mais nessas outras camadas do que na camada de aplicação. A camada de aplicação ela é legal, mas a gente vai acabar sendo consumidor nessa camada e não produtor dela. Só lembrar que a Microsoft pagou, acho que foi 60 bilhões pela Activision, né? Por quê? Porque para ter acesso à biblioteca de games, de jogos, os motores de game, de física. Para quê? que você vai usar aqui dentro do metaverso. O Brasil tem 60 bilhões de dólares? Não tem, não tem nem para saneamento, vai ter para o metaverso. Entendeu? Então, a gente para... Em outras palavras, o metaverso ele é intensivo de capital. Você, para ter o jogo do metaverso, você tem que ter um capital muito bizarro e muito desse capital é intelectual e é proprietário, você não tem acesso a ele. Então, em termos de oportunidades de desenvolvimento, eu acho que o metaverso é muito mais estreito do que a Web3, entendeu? O nosso papel no metaverso é até perigoso de aprofundar uma posição do país enquanto consumidor de tecnologia e não enquanto produtor. Então, eu fico com um pés e atrás. É, talvez também porque o metaverso hoje ele é muito lembrado, falado, discutido quando a gente fala de games, né? Isso. O metaverso hoje ele ainda ele é na cabeça das pessoas e talvez até na maioria das coisas que existem, né? Ainda são voltadas para games, né? A gente não tem ainda muitas aplicações de outro sentido, a gente vê coisas de futuro, ah, vão ter coisas médicas e não sei o que. É porque é uma base de experiência muito mais próxima dos games, Quando você fala de metaverso, você fala da pessoa criar sua vida digital, criar produtos, criar serviços, criar toda uma realidade que envolve ter uma interface entre a pessoa e esse meio virtual que os jogos já traduzem muito bem, né? A principal aplicação hoje é jogo, né? Jogo e coisas intermediárias, tem muita coisa no Roblox que não é bem game, né? Umas coisas são mais narrativas, outras são até meio experimentais, mas o Facebook está desenvolvendo lá aquelas reuniões online, né? Que você pode fazer dentro do Horizon, esporte, né? Tem até um vídeo do Zuckerberg de ontem jogando esgrima, até achei ótimo, eu faço esgrima, né? Não falo isso publicamente, mas é um fato, na verdade. E aí eu vi que o Zuckerberg faz também e estava lá demonstrando que dá para jogar esgrima no metaverso. Então, cara, é muito doido, mas assim, é tudo incipiente, né? E falando nisso, o Zuckerberg vai lançar agora o óculos, né? Vai ter a versão 3. Talvez seja mais um passo de trazer esse tempo do metaverso, mas para disputar com o nosso tempo fora do metaverso, né? Chega a ser engraçado a gente ver a dominância dessas megacorporações, né? Que o termo metaverso surgiu naquele Snow Crash, naquele livro. Isso, isso. No Neil Stevenson. Isso, e lá se falava muito de que o metaverso real não pode ser dominado por uma empresa só, ele tem que ser um negócio colaborativo que vai funcionar. Várias empresas definindo padrões, conversando umas com as outras, que parece até impensável no mundo em que Apple não quer nem dividir dinheiro, né? Mas, com isso rolando no futuro, a gente chega a pensar, a gente vai caminhar para aquele futuro em que não existe mais divisão de países, isso é divisão entre as empresas, né? Então, e nesse sentido... A distopia, Léo. Acabaram os países, só temos empresas. O TikTok é bem metaverso, né? Eu acho que até o metaverso, o óculos é uma distração quando a gente discute metaverso, porque o óculos não é por ali que você vai entrar no metaverso, é por qualquer aparelho conectado. Qualquer aparelho, e qualquer aparelho que consiga conectar com a sua cabeça, né? Então, o metaverso não vai ser uma coisa separada do que a gente já vive na tua concepção, ele é uma parada entremeada. E já está entre a gente, por exemplo, o Roblox, para a criança, acompanha uma criança de 7, 8 anos que você vê no Roblox, aquilo para ela é a vida dela. Sim. A vida dela verdadeira está ali. A vida real é meio uma distração saco, eu tenho que falar com meu pai, com minha mãe, tenho que tomar banho, mas onde a coisa legal realmente acontece... Todo mundo pode falar que o metaverso já existia até antes da palavra do metaverso começar a ser discutido, ou seja, começar a pensar em redes sociais, pessoas que... a emoção do like, a emoção do... É, mas não é um pouco isso que entra a questão da sensação... No caso do Roblox, dessas plataformas, tem uma coisa da sua representação, como você se representa, né? Então tem toda uma cultura sobre qual roupa que você usa, os códigos, é muito codificado, entendeu? Então, por exemplo, um newbie entra no Roblox, ele é identificado como newbie na hora, só pelo jeito que ele olha. Não tem nenhuma personalização, né? É, e não é nem... Você pode até se personalizar, a pessoa vai ver que você se personalizou errado, porque tem toda uma linguagem visual, tem os itens que são raros, que você só sabe se você estiver dentro daquela cultura. Então, ele gera exatamente isso, ele gera uma cultura, e se você está dentro daquela cultura, é muito fácil reconhecer quem não está. Então, você pode até se disfarçar de pedir uma ajuda para uma pessoa, mas só o jeito de você se movimentar, interagir, postar mensagem, as pessoas vão ver que você não é dali, é como se você fosse um estrangeiro, você entendeu? Então, eu acho que isso é novo, eu acho que é isso até que encantou, o Mark Zuckerberg, essa cultura do jeito que você se representa, o jeito que você constrói a sua face, você não precisa mais usar foto, foto do perfil, que é uma coisa de gente velha já, gente mais nova, não usa foto no perfil, e no Roblox, o seu avatar, não é a sua foto de quem você é, é o avatar que você fez, ele está sempre em transformação, ele vai ter um chapéu diferente, vai ter uma cara diferente, então, você está sempre mexendo com aquele avatar, e aí surge muita narrativa a partir daquilo, muita troca, muito comércio, símbolos de status, determinados itens são muito especiais, então, isso é novo, e eu acho que foi isso que encantou o Mark Zuckerberg, porque ele fez o Facebook, só que é isso, ninguém usa face mais, as pessoas usam um avatar, ele precisa de um avatar book, só que o avatar book seria teoricamente o Horizon, mas ninguém usa o Horizon ainda, entendeu? Dá para ver esse encanto do Zuckerberg pelo aspecto da personalização do seu avatar, até na forma como eles apresentaram a meta, a nova empresa e o Horizon lá, porque lá você vê na sala de reunião, uma é uma pessoa em vídeo, aparecendo no vídeo, o outro é um avatar humanoide, o outro é um robô, então são coisas totalmente diferentes, eles quiseram ressaltar isso até na forma de apresentar, não, e quando você olha no TikTok, que é usado também por um público mais novo, que muitas vezes também está no Roblox, muitos avatares dos nativos do TikTok é tudo imagem de avatar do Roblox ou de outra plataforma, raramente você vê o usuário com a carinha dele lá, geralmente é o pessoal mais velho, o pessoal mais novo vai pegar o avatar que ele customizou para alguma dessas plataformas e vai colocar esse avatar dentro do TikTok, então é realmente, eu concordo com o Mark Zuckerberg que é uma outra cultura que está surgindo, que pega exatamente um povo mais jovem e se ele está preocupado com o futuro da empresa dele daqui a 20 anos, ele tem que realmente saber como é que ele vai capturar esse público, então a pergunta é, será que o Horizon vai tirar gente do Roblox e levar para essa outra plataforma que ele está criando? Para o Facebook isso é uma coisa de vida ou morte num período de 20 anos, mas o elemento estranho aqui é realmente ao TikTok, porque o TikTok ele não tem essa experiência imersiva, mas ele se conecta tão fortemente com a sua cabeça, ele consegue ler tão bem as suas preferências inclusive inconscientes, que você fica 100% capturado naquela experiência, tanto que tem gente que passa 6, 7, 8 horas por dia hoje no TikTok vendo um vídeo curto. Se vacilar, eu às vezes já vou fazer radical. Eu coloquei o limite, eu ativei o limite de 45 minutos porque senão eu ficava 3 horas. É, e o que aparece para você é totalmente do que aparece para você, porque ele leu as suas preferências, leu as suas e são distintas. E detalhe, ele não depende de like, nada, ele monitora o jeito que o seu dedo desloca na tela, deslocamento do olho, ele monitora padrão de consumo da bateria, marca do celular, os sinais que ele pega são muito ricos, o jeito que você tecla no teclado, a velocidade que você tecla no teclado, as palavras que você escreve, e aí ele cria um perfil que depois ele vai te testando, com o conteúdo, vai vendo que conteúdo você responde, qual que você não responde e tal, cara, e aí você está capturado, você está na mão do algoritmo, o algoritmo vai estar te controlando ali, te segurando e te colocando ali. Até eu tenho conta no TikTok, eu tenho uma página que eu posto de vez em quando lá, conteúdo, mas eu evito ficar vendo o TikTok porque eu tenho certeza que se eu ficar vendo demais é igual cigarro, eu não vou conseguir parar mais. Eu baixei para brincar, para ver, quando eu vi uma noite estava aparecendo já no próprio TikTok, oi, você está há muito tempo aqui, eu falei, rapaz, se o TikTok está me falando isso, eu falei, meu Deus. Eu vi o vídeo do garoto, da garota que vem e fala, você não acha que é hora de parar? Aí você fala, meu Deus do céu. Cara, a gente falou sobre a tua vida, blockchain, metaverso, falando sobre o Aaron e eu sinto que assim, cada tema desse dá para ficar uma hora e meia conversando. Muito denso, você tem muita história, mas como a gente já está chegando no fim, eu queria uma última trocação de ideia no sentido de, pegando tudo isso que a gente conversou, como que o Brasil sai de 1992? Qual tem que ser a prioridade, né? Como você enxerga que a gente pode sair disso tudo? Bom, eu não sei se eu tenho uma boa resposta para essa pergunta também não, mas eu sei o seguinte. Vale falar, não sei. Eu sou desenvolvimentista, eu quero que o Brasil se desenvolva, eu quero que a gente compita de igual para igual com a China, com os Estados Unidos e que o meu sonho é esse, que todo mundo no país seja capaz de participar da economia do conhecimento. Porque é o seguinte, não dá para ficar vivendo da natureza, que é o que o Brasil se especializou em grande medida. Até tem camadas de conhecimento em cima do agro e da mineração brasileira e tal, mas não é isso que vai ser suficiente. Você tem que permitir a todo mundo viver com aquilo que ela tem dentro da cabeça. É viver com as suas ideias, viver com conhecimento, com informação, com a coisa nova que você descobriu aqui, ali. Isso é que é transformador. Então, a economia do conhecimento tem que ser para todo mundo. Então, quando eu olho para o Brasil e olho em termos de políticas públicas, eu olho sempre com essa perspectiva, que é assim, no que que isso aqui ajuda o Brasil a viver mais da economia do conhecimento. Por exemplo, o Marco Civil ajuda muito, ajudou muito o Brasil a viver mais da economia do conhecimento. A LGPD ajuda, porque estabelece as regras do jogo em algumas coisas e, infelizmente, está tendo uma interpretação ruim que está mais atrapalhando do que ajudando. Então, precisamos calibrar isso melhor, porque eu acho que o objetivo que o país tem que se colocar é viver mais da economia do conhecimento. 5G ajuda. Ótimo, chegou o 5G. É uma superinfraestrutura que pode funcionar para a economia do conhecimento. Metaverso pode atrapalhar, como a gente está discutindo aqui. Web3 pode ajudar. Então, uma vez que você estabelece essa perspectiva que o nosso objetivo é promover a economia do conhecimento, fica mais fácil tomar a decisão daquilo que você tem que fomentar, daquilo que você tem que apoiar, entendeu? Então, eu acho que essa é a única saída para o país. Ou a gente participa da economia do conhecimento ou nós vamos ser fornecedores de dado bruto, que é a nova matéria-prima, para que as metrópoles digitais do mundo ficam processando esses dados e vendendo serviços de volta para a gente. Eu não quero que o Brasil fique nessa posição. Eu queria que a gente ficasse na posição de liderança, que a gente tivesse pé na porta. A gente teve esse pé na porta, né? Eu acompanhei isso muito forte. Até convido o pessoal dia 29 de novembro, eu vou dar uma palestra na Universidade da cidade de Hong Kong, na China. A palestra vai ser transmitida online num grande simpósio que tem como tema a ideia de tecnodiversidade e eu vou contar essa história, sabe, do Brasil que por muitos anos liderou do ponto de vista da tecnodiversidade e de repente perdeu essa liderança, ficou tímido, mas eu tenho grandes esperanças que a gente ainda pode reconquistar esse terreno perdido. Então, o que eu quero é uma coisa só, que a gente passe a viver da economia do conhecimento e tudo que a gente puder fazer para que isso aconteça, a gente tem que fazer. Educação ajuda? Ajuda, então vamos melhorar a educação. Aprender a programar ajuda? Ajuda, vamos aprender a programar. Então, é isso, eu olho para tudo com esse prisma, assim, no que isso aqui vai ajudar a economia do conhecimento. Se ajudar, a gente tem que apoiar. Se não ajudar, aí tem que ter pé atrás porque a gente vai estar perdendo tempo, entendeu? Maravilha, eu estou contigo. Cara, quem quiser acompanhar o seu trabalho, quem quiser te encontrar nas redes sociais? Quais são suas redes? Conta para a gente. Opa, cara, é tudo bem zoneado, assim, mas assim, o Instagram, pode me seguir lá, LinkedIn, eu geralmente posto tudo que eu escrevo, falo no LinkedIn. É tudo Ronaldo Lemos? É tudo Ronaldo Lemos ou Lemos Ronaldo. Tá. De vez em quando tinha o Ronaldo Lemos disponível, tinha outras vezes que não tinha, então, ou é Ronaldo Lemos, Ronaldo underscore Lemos ou Lemos underscore Ronaldo, alguma coisa assim. Mas se buscar lá Ronaldo Lemos, vai encontrar. Legal. Então, eu acho que as três principais são Twitter, LinkedIn e Instagram. Eu acho que essas são as principais que eu gerencio. E quem quiser acompanhar o programa, só ir no YouTube e digitar Expresso Futuro, tem lá todos os programas, até open source total, pode assistir lá à vontade, tem no Globoplay também e pode assistir no Canal Futura e a estreia da sexta temporada no Fantástico, dia 6 de novembro, vai passar no Fantástico seis e treze, duas semanas e depois oito semanas no Canal Futura, todos os episódios da África a partir do dia sete de novembro. É isso aí, já teve spoiler aqui. Porra, só spoiler, ninguém teve, exclusivo TecMundo, galera. Foda. Cara, muito legal você estar aqui, obrigado pela tua presença. Parabéns pelo seu trabalho. Ah, o que é isso? Eu acompanho TecMundo todo santo dia. TecMundo ajuda na economia do conhecimento, muito, é dos que mais ajudam. Aliás, toda vez que alguém vem me procurar sobre vazamento de dados, porque às vezes eu me sinto assim, o síndico da internet, né? A pessoa tem a conta dela hackeada, quem é que ela procura? Eu vou procurar o Ronaldo Lemos. E eu gosto de ajudar, né? Eu ajudo o máximo que eu posso, mas não dá para ajudar a centenas e milhares de pessoas que estão tendo as contas hackeadas. Aí sabe o que eu faço? Manda as matérias do TecMundo. Porque nas matérias do TecMundo está tudo explicadinho. Quem que eu procuro? Você ainda tem seu chip? Não, não tem mais. A conta está bloqueada? Não. Aí eu falo assim, pessoal, lê a matéria aqui do TecMundo que tem um passo a passo de tudo que você precisa fazer para reavir a sua conta. É o único lugar que tem, cara. Então, olha aí. A gente bate bastante nisso. Segurança é uma coisa muito importante para a gente. Cara, obrigado. Vamos ver se mais para frente a gente marca uma próxima para a gente ter mais tempo também. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo. Quem sabe na próxima o Ronaldo responde. Léo, obrigado pela presença. Quer deixar um recado para o pessoal aí? Bom, vocês podem me seguir também no arroba leobrjor ou continuar vendo os vídeos do canal aí. Eu estou direto nos reviews de celular, assistência tech e tudo mais também. E acompanhando o painelzinho. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente fica por aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Um abração e tchau, tchau. Falou? Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí